Oi pessoal, eu sou Kátia Gomes e esse é o STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. Aqui trazemos as principais decisões e informações da corte. No programa de hoje você vai ver reação enérgica da vítima não é necessária para configurar estupro. Direito real de habitação não pode ser exercido por ex-marido ou ex-esposa em caso de divórcio. E ainda, banco não deve indenizar por roubo de valores recém-sacados quando o crime ocorre em via pública longe da agência. O STJ Notícias está no ar. E esta edição do STJ Notícias começa destacando a decisão de que o crime de estupro está configurado, mesmo com o consentimento inicial e a falta de reação enérgica da vítima. Esse foi o entendimento da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Confira na reportagem de Marina Campos. O colegiado entendeu que para o reconhecimento do crime de estupro, basta qualquer manifestação da vítima não atendida pelo agressor de que não deseja continuar o ato sexual, mesmo que tenha havido consentimento no início. No depoimento judicial, a vítima afirmou ter dito ao réu que não desejava seguir na relação íntima. No entanto, mesmo após ouvir o não, ele seguiu no ato sexual mediante força física. O tribunal local entendeu que não ficou comprovado no processo, que essa discordância se deu de forma mais enfática, a ponto de ser percebida efetivamente pelo réu, e absolveu o homem. No STJ, o ministro Sebastião Rey Júnior afirmou que a concordância e o desejo inicial tem que perdurar durante toda a relação. E o consentimento anteriormente dado não significa que a outra pessoa pode obrigá-la à continuidade do ato sexual. Ainda, segundo o ministro, se um dos parceiros decide interromper a relação sexual e o outro, com violência ou grave ameaça, obriga a continuar, haverá a configuração do estupro. Com esse entendimento, por maioria de votos, a sexta turma reformou o acórdão de segundo grau e reestabeleceu a sentença que condenou o homem a seis anos de reclusão por estupro. Na terceira turma, os ministros confirmaram que o direito real de habitação só pode ser aplicado diante do falecimento do marido ou da esposa, e não nos casos de divórcio. Na origem do caso, uma mulher pediu a aplicação do direito real de habitação em um imóvel no qual residia com a filha e que tinha servido de residência à família na época do matrimônio. Esse direito assegura que uma pessoa possa morar em uma casa ou apartamento durante toda a vida, mesmo que não seja proprietária do imóvel. No recurso interposto em ação de divórcio acumulada com a partilha de bens, a mulher também alegou intempestividade da contestação do ex-cônjuge, sob o fundamento de que após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o termo inicial do prazo de resposta do réu teria sido alterado. A relatora do caso no STJ, a ministra Anansi Andrigui, explicou ao negar a tese da defesa que o dia do começo do prazo é excluído da contagem. Logo, o prazo processual continua a ser contado a partir do dia útil seguinte. A terceira turma seguiu o entendimento da relatora e, ao negar provimento ao recurso da mulher, confirmou que o direito real de habitação não se aplica em caso de divórcio, porque a finalidade dele é preservar o direito de moradia em caso de falecimento ao cônjuge sobrevivente quando o imóvel for a única propriedade residencial da herança. E para entender melhor como funciona na prática o direito real de habitação dentro de um inventário, vamos ouvir a explicação do advogado Paulo Veil, especialista em direito de família. É importante fazer algumas considerações práticas sobre o direito real de habitação. Isso porque esse direito surgiu com basicamente duas finalidades. Primeiro, dar um conforto, uma qualidade de vida para o viúvo, que já está passando por todo esse transtorno emocional e patrimonial também de reorganização da sua vida. Imagina ter que sair correndo atrás de um novo lar, sendo que aquela casa em que eles residiam era o lar que a pessoa, que o casal convivia. Então já é uma situação bem delicada. Em segundo lugar, esse direito real de habitação também tem a finalidade de prevenir conflitos entre os herdeiros, que sabemos, infelizmente, ser muito comum nesse tipo de situação. Agora, o curioso é que o exercício do direito real de habitação independe do regime de bens. Ou seja, a gente pode estar falando de comunhão parcial, separação de bens, comunhão universal. Isso não importa, não é relevante para o exercício do direito real de habitação. Um outro ponto importante também é que, ao exercer o direito real de habitação, ocupando, residindo naquele imóvel, aquele viúvo, ele não precisa pagar aluguel para os outros herdeiros. Então, esse é um dos direitos mais importantes que nós temos no direito das sucessões. Depois dessa explicação sobre direito real de habitação, vamos falar agora da improbidade administrativa, em que o juiz pode determinar o bloqueio de bens para garantir futuro ressarcimento dos cofres públicos, em caso de condenação. O STJ decidiu que, se houver mais de um réu, o juiz deve mandar bloquear o valor total de cada um deles, sem divisão proporcional. Em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese, cadastrada como tema 1213. Para fins de indisponibilidade de bens, há solidariedade entre os correus da ação de improbidade administrativa, de modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em cota à parte, limitando-se o somatório da medida ao quântum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um. O que o texto quer dizer é que, na ação de improbidade administrativa, o juiz pode determinar o bloqueio de bens do réu para garantir futuro ressarcimento dos cofres públicos, em caso de condenação. Se houver mais de um réu, o juiz deve mandar bloquear o valor total de cada um deles, sem divisão proporcional. Caso a soma dos valores bloqueados de todos os réus supere o montante que precisa ser garantido, o excedente deve ser liberado. O relator dos recursos, ministro Herman Benjamin, pontuou que a jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de que o bloqueio efetivo corresponda ao débito total em relação a cada um dos réus, porque a soma de todos os bloqueios seria maior do que o valor indicado na petição inicial ou fixado pela Justiça. O ministro enfatizou que esse entendimento não é contraditório com o artigo 17 da Lei nº 8.429, de 1992, segundo o qual, na hipótese de lites consórcio passivo, a condenação deve ocorrer no limite da participação e dos benefícios obtidos, sendo vedada a solidariedade. De acordo com o relator, o tema analisado no repetitivo diz respeito ao provimento cautelar da indisponibilidade de bens, momento em que é razoável reconhecer a possibilidade de, provisoriamente, haver a responsabilização solidária, pois nessa fase processual inicial, ainda não é possível determinar a responsabilidade de cada réu pelo dano. Desapropriação dispensa dono anterior do imóvel de pagar pelo dano ao patrimônio histórico cultural. Essa e outras notícias publicadas no site do STJ também contam com uma explicação simplificada. Clicando aqui na opção de texto resumido, você pode ler que uma empresa não precisa mais pagar pelo dano cultural em um imóvel, pois o bem foi desapropriado e a reparação exigida pela Justiça já estava descontada no valor que o poder público pagou. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Os ministros da primeira turma negaram o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para manter a responsabilidade de uma empresa pelo dano histórico cultural causado em imóvel desapropriado pelo município do Rio de Janeiro. Tanto a empresa quanto o município do Rio de Janeiro foram alvos de ação civil pública devido aos danos causados pela falta de conservação do imóvel de importância histórico cultural. O MP do Rio pediu que ambos fossem condenados a executar um projeto de recuperação do bem e a pagar indenização a títulos de danos morais coletivos. No curso da ação, o município desapropriou o imóvel para implementar um programa de habitação de interesse social. O juízo de primeiro grau determinou a empresa e de forma subsidiária ao município que restaurasse o imóvel em até 12 meses, conforme o projeto elaborado pelo órgão de defesa do patrimônio cultural. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou apenas o município e afastou o dano moral coletivo por ausência de abalo à coletividade. No STJ, o relator do recurso do Ministério Público do Rio, ministro Gurgel de Faria, explicou que o ônus de reparação que recaía sobre o bem expropriado já foi considerado no preço pago em indenização pelo município para aquisição do imóvel. Ou seja, a Fazenda Municipal já descontou o passivo ambiental do valor pago. Desta forma, a primeira turma estabeleceu que o proprietário de imóvel desapropriado não responde mais pelo dano histórico ou cultural causado no bem. Você, proprietário ou inquilino de um imóvel, sabe o que é a desapropriação que a gente acabou de ver na reportagem? E mais, sabe a diferença entre desapropriação e expropriação? Então, eu vou te explicar isso agora. A desapropriação acontece quando o poder público assume a propriedade de um imóvel particular pagando uma indenização ao dono. Para isso, a Constituição Federal exige que exista necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Um exemplo é um imóvel rural desapropriado para a construção de uma rodovia. Já na expropriação, o dono perde o seu direito de propriedade sobre o imóvel por ato ilícito no local, como a exploração de trabalho análogo ao escravo ou para o pagamento de uma dívida em um cumprimento de sentença. E agora vamos a um caso de expropriação por dívida que chegou ao STJ. Na decisão, a terceira turma definiu que quando houver mais de um credor disputando o dinheiro da venda de um imóvel penhorado, aquele que recebeu o imóvel como calção para garantia de um contrato de aluguel terá preferência no recebimento dos valores. Mais detalhes na reportagem. O caso julgado teve origem em uma ação de execução em que a parte autora cobrou o valor que tinha de crédito por meio de expropriação de um imóvel do devedor. Mas uma imobiliária também credora ingressou no processo como terceira interessada. pedindo preferência no recebimento. A empresa alegou que o bem penhorado do devedor foi oferecido em calção locatícia devidamente averbada na matrícula do imóvel. Em primeira instância, a imobiliária teve julgamento favorável. Mas o acórdão reformou a decisão em segundo grau por entender que a calção locatícia é uma espécie de garantia simples. O que não gera preferência no recebimento dos créditos. No STJ, a imobiliária pediu o reconhecimento da preferência, sustentando que a calção locatícia é capaz de gerar direito real de garantia e, consequentemente, preferência nos créditos oriundos da penhora. Na terceira turma, a imobiliária teve o recurso especial provido. Os ministros decidiram que, quando houver mais de um credor disputando o dinheiro da venda de um imóvel penhorado, aquele que recebeu o imóvel como calção para a garantia de um contrato de aluguel terá preferência no recebimento, desde que essa calção tenha sido devidamente averbada na matrícula imobiliária. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigue, a calção averbada na matrícula do imóvel tem o mesmo efeito de garantia real, assim como o de uma hipoteca. Banco não deve indenizar por roubo de valores recém-sacados quando o crime ocorre em via pública longe da agência. Foi o que decidiu a quarta turma. Por unanimidade, os ministros do colegiado entenderam que a ocorrência de roubo de valores recém-sacados de caixa bancária por cliente não pode gerar responsabilização da instituição financeira quando o crime tiver acontecido em via pública distante do banco. Para os ministros, a circunstância é caracterizada como fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade objetiva do banco. Na origem do caso, um casal ajuizou a ação contra um banco pedindo indenização de R$ 35 mil, porque após sacar o montante em uma agência bancária, eles foram roubados em uma via pública a alguns quilômetros do local. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, porque o juiz considerou ser aplicável a responsabilidade objetiva do banco. O Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a sentença por entender que a distância percorrida entre a agência bancária e o local do crime seria irrelevante, porque teria ficado comprovado que o delito só aconteceu porque a vítima teria sido observada dentro da agência bancária, devido à negligência do banco que não teria cumprido a determinação legal de inserir biombos que impeçam a visualização. Ao STJ, a instituição argumentou não ter responsabilidade, porque a saída dos clientes da agência bancária ocorreu sem nenhuma intercorrência e o roubo ocorreu em local já distante. Ao dar provimento ao recurso do banco, o relator do recurso, o ministro Raul Araújo, pontuou que se trata de evento fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade e, por isso, impede a responsabilização civil objetiva da instituição financeira. Superior Tribunal de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público ampliaram o acordo de dejudicialização com a inclusão do Ministério Público Federal e dos MPs estaduais. O acordo prevê o compartilhamento de informações sobre o desempenho processual dos vários órgãos do Ministério Público no STJ. O objetivo é subsidiar a adoção de diretrizes para uma atuação judicial mais racional e eficiente pautada na orientação jurisprudencial da Corte. Segundo a presidente do Tribunal, ministra Maria Teresa de Assis Moura, a cooperação envolve a formação de precedentes qualificados a partir da indicação de questões jurídicas pelo Ministério Público e permitindo a pacificação mais rápida de importantes discussões nas diversas instâncias do Judiciário. E o STJ está com uma nova exposição cultural em cartaz. A mostra celebra a relação entre a secular Universidade de Coimbra em Portugal e a independência do Brasil. Uma relação de séculos, formada através da história e construindo ela. Brasil e Portugal, dois países ligados por diversos aspectos. Um deles, a Universidade de Coimbra. Instituição fundada em 1290 e a primeira e única universidade de língua portuguesa até o início do século XX. Em funcionamento até hoje, é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Mas o que tudo isso que falei tem a ver com o nosso país? Bom, é o que a exposição à Universidade de Coimbra e a independência do Brasil quer responder a quem visitar a mostra. E pretende fazer isso por meio de 38 documentos e livros históricos, entre originais e reproduções, pertencentes ao acervo da Universidade. Quero um exemplo, olha só. Essa daqui é uma carta endereçada ao Imperador do Brasil em 1823. Ou essa foto da matrícula do primeiro brasileiro a estudar em Coimbra, o pernambucano Manuel de Paiva Cabral. Ele frequentou o curso de leis entre 1574 e 1586. O também pernambucano, ministro Olga Fernandes, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu a exposição em Recife em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil, fez o discurso de abertura da mostra. É notável que diversos personagens de eventos da cena brasileira tenham sorvido daquela respeitável instituição as bases teóricas que serviram às ideais da emancipação nacional, desde alguns dos inconfidentes mineiros até 50 dos 88 integrantes da Constituinte de 1823, que, como se sabe, foi o primeiro processo constituinte do Brasil pós-independência. A exposição não é apenas uma homenagem ao passado, mas um convite ao debate sobre o papel essencial que o conhecimento desempenha ao erigir uma nação. A presidente do Tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, prestigiou o evento de abertura da exposição, assim como ministros do STJ e demais autoridades e convidados. A exposição conta com o apoio da Embaixada de Portugal no Brasil. O embaixador Luiz Faro Ramos diz que a amostra vem para celebrar a relação entre Brasil e Portugal. É mais uma forma de todos os brasileiros entenderem também o que é que liga, na verdade, os nossos países, que é muito mais do que o presente. É a história, é a cultura, é o estudo jurídico, é tanto brasileiro e brasileira que passou por Portugal, por Coimbra, e continua passando hoje em dia para fazer os seus estudos para aperfeiçoar a parte jurídica. O coordenador da amostra e vice-reitor para as Relações Externas da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão, ressalta o que pode ser conferido na exposição. Com factos interessantes, como o Patriarca da Independência ter sido nosso professor de Metalurgia, Bonifácio de Andrada. E, portanto, tudo isto simboliza muito um passado, honra, de facto, um presente e projeta um futuro que é também o futuro que nós queremos para os nossos povos irmãos e sempre ligando a Universidade de Coimbra, estes dois estados e estes dois povos. A exposição à Universidade de Coimbra e à Independência do Brasil pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, até o dia 11 de outubro, na entrada do Espaço Cultural do STJ. O primeiro semestre foi marcado pelas enchentes históricas no Rio Grande do Sul. As chuvas até podem ter passado, mas o processo de recuperação ainda vai levar bastante tempo. presente desde o início, o STJ continua fazendo a sua parte e, desta vez, está doando mais de mil computadores para a rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. As escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes, receberam a doação de 1.180 computadores. A entrega foi feita com o apoio da Defesa Civil do Estado. Outras 50 máquinas foram entregues ao Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. O hospital faz parte de uma lista de instituições que manifestaram interesse em receber as doações do tribunal. Na avaliação dos pedidos, o STJ considera a finalidade social da doação e o interesse público. A iniciativa faz parte da política de sustentabilidade adotada pelo tribunal que determina o reaproveitamento de materiais para reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente. As doações só foram possíveis porque o STJ atualizou equipamentos no primeiro semestre para evitar a interrupção de serviços essenciais da corte. Já está no ar mais um programa 3 e 1. Entrevistamos mais uma mulher incrível com uma trajetória profissional e pessoal inspiradora. Ficou curioso para saber quem é? Então, confere aqui comigo. A espontaneidade de uma baiana de Salvador é o que você vai conferir em mais um episódio do programa 3 e 1, apresentado pelas jornalistas Fátima Uchoa, Cátia Gomes e Samanta Peçanha. A ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, fala sobre a presença das mulheres em cargos de poder e como rompeu barreiras de forma leve, mas firme. Não perca essa conversa descontraída no canal do STJ no YouTube e nas principais plataformas de áudio. O novo episódio do programa Último Recurso também já está nas nossas redes sociais e conta a história da Kimmy, uma cadela da raça Yorkshire que recebeu tanto amor a ponto de os tutores disputarem a companhia dela na justiça. Inclusive, o caso acabou parando aqui no STJ. A nossa separação foi um pouco conturbada. Inicialmente, a Kimmy ficou comigo e um belo dia, quando eu cheguei, ela não estava mais lá. Ok, vai. O carinho e as saudades eram tão grandes que eu falei, não, o melhor caminho mesmo vai ser a justiça. É um tema relevante, envolve paixão, dignidade. Vejo necessidade desta corte se debruçar sobre o tema, que é um tema da modernidade para definir essa situação. E o ministro do STJ, Herman Benjamin, recebeu homenagens da primeira sessão e da segunda turma colegiados da corte que ele integrou até assumir a presidência do tribunal. Vamos conferir algumas falas. Autor de diversos trabalhos jurídicos no Brasil e no exterior, onde é conhecido nos cinco continentes por sua expertise no direito ambiental. Para coroar sua carreira de grande sucesso. Meus cumprimentos, ministro Herman Benjamin. Ao agradecer as homenagens, o ministro Herman Benjamin disse que foi um privilégio trabalhar com os colegas em prol da República e das gerações futuras. Porque a bem da verdade é aqui onde nós temos a responsabilidade de proteger a res pública. Em todo o seu sentido maior, não apenas no sentido patrimonial, mas os seus valores, inclusive os valores com as gerações futuras. Eu tive o privilégio de conviver aqui com colegas extraordinários. A todas e a todos aqui, eu agradeço muito. O ministro Herman Benjamin assume a presidência da corte no bienio 2024-2026. Agora sim, o STJ Notícias está terminando. E aquele recado que a gente sempre reforça, as notícias do tribunal podem ser acompanhadas pelas redes sociais, no YouTube e no podcast do STJ. Semana que vem estou de volta e te espero aqui, hein? Até lá! Até lá! Tchau!